Quer montar um PC Gamer na faixa dos 5 mil reais? Então vem comigo, meus queridos, que hoje eu vou te mostrar o PC Gamer que eu montaria se eu tivesse exatamente esse valor pra montar um PC. Salve, cara, isso é o Matheus, do canal Tocent Kit, bora agora direto pra tela do meu PC, sem enrolação pra vocês verem qual que é esse PC. A lista com essa configuração tá disponível lá no meu site, tocentkit.br, onde você também acha várias outras recomendações que eu faço de todos os valores, basicamente. Mas uma coisa que você precisa entender, rapaziada, é que quando a gente chega nesses patamares de valores mais altos, os PC Gamers começam a ser mais específicos. E a gente pode escolher alguns focos pra ele. E o foco que eu dei pra esse PC, que eu vou mostrar pra vocês hoje, é pra jogar games pesados. Então ele tem uma boa combinação com um bom processador, mas especificamente ele tem uma placa de vídeo muito forte. E isso vai permitir com que a gente rode qualquer jogo da atualidade em Full HD, a maioria deles no Ultra. E muitos desses jogos a gente já vai conseguir rodar na resolução 2K, ou seja, você tem um monitor às vezes que é 1440p, você já vai conseguir rodar com esse PC. E claro, esse PC Gamer também vai ser bem equilibrado, vai ser bom pro competitivo. Então jogos como Valorant, Fortnite, CS2, ele já vai empurrar muito bem. Porém, como ele é uma build mais específica pra jogos pesados, ele não é o mais otimizado possível pro competitivo. E durante o vídeo eu vou dando algumas dicas aqui, caso você queira montar um PC pro competitivo, pra esses jogos. Mas basicamente a ideia principal é que daí no competitivo você vai tirar um pouco do foco da placa de vídeo, porque ela não é tão solicitada, e vai focar bastante no seu processador. Botar um processador muito rápido, muito forte, pra que ele empurre muito FPS nos jogos competitivos que você joga. Mas fica tranquilo, né, que esse aqui vai dar pra jogar todos os jogos de campanha, e os competitivos ele também vai muito bem, porque ele tem um combo muito bom, tá? Então deixa eu começar a mostrar pra vocês, vamos começar pelo coração do nosso PC, que é o nosso processador. E pra essa build aqui, eu escolhi de AMD Ryzen. Eu acho que os Ryzen, principalmente pra games, eles estão se destacando, eles estão tendo um custo-benefício melhor, eles conseguem ter mais opções de encaixe. Esse aqui é o Ryzen 5 5600. E cuidado pra você não confundir. Esse aqui processador, ele não tem o G no final, e ele não tem vídeo integrado. E aliás, ele também é mais forte do que a versão 5600G. Apesar de eles terem nomes muito parecidos, esse aqui é diferente. Porque além de ser mais forte, ele já tem o PCI Express 4.0, que é uma tecnologia de comunicação entre as nossas peças e a nossa placa-mãe, a nossa placa de vídeo e o nosso processador. E basicamente essa tecnologia vai fazer com que a gente possa tirar 100% do desempenho que a nossa placa de vídeo tem a oferecer. E isso é uma coisa que o 5600G, por exemplo, já não tem, ele é só a PCI Express 3.0. E além disso, esse processador aqui tem 32 MB de cache L3. E esse cache do tipo L3 é muito utilizado nos jogos, né? Os jogos se aproveitam muito desse armazenamento que tem dentro do seu processador ali. E de clock, que seria a velocidade com que ele faz os processamentos, ele chega até 4.4 GHz, o que é uma boa quantidade. Não é super alto, mas está ok pros padrões de hoje. E por ser um Ryzen 5, ele tem 6 núcleos e 12 threads. E se você não sabe o que é núcleos e threads, é como se fosse quantas mãos o seu processador tem. Então se ele tem 6 núcleos, ele tem 6 mãos e ele vai conseguir fazer atividades com 6 mãos ao mesmo tempo. E 6 núcleos já é uma quantidade muito boa pros dias de hoje. É difícil ter um jogo atualmente que consome mais do que 6 núcleos, então ele consegue tirar bastante proveito disso. E também 6 núcleos já é bem adequado pra multitarefas. Então se você quer jogar o seu jogo, já abrir um Google Chrome, abrir um YouTube, um Spotify de fundo, você já vai conseguir de maneira moderada com o Ryzen 5. Esse processador também já vem com o Cooler Box integrado com ele, né? E ele dá conta de início, então você não precisa investir no Air Cooler ou no Water Cooler. Apesar que você pode fazer isso no futuro e aí vai ser melhor ainda, né? Porque ele vai ficar mais geladinho e quando ele tá mais gelado ele consegue manter o clock lá nas alturas a maior parte do tempo. Mas basicamente esse processador vai dar suporte pra nossa máquina pra empurrar 100%, extrair 100% do que a nossa placa de vídeo entrega. E por isso ele vai ser perfeito, né? Principalmente aí pra jogos de campanha, mas também vai bem nos jogos competitivos. Fica tranquilo, fechou? E ele, rapaziada, é do tipo AM4. Então pra combar com ele a gente tem que colocar uma placa-mãe que também seja do tipo AM4. É a compatibilidade deles. E eu vou te dar duas opções aqui. A primeira, rapaziada, que eu mais recomendo que você coloque é uma placa-mãe do tipo B550M. Ela é do tipo AMD-M4, ou seja, vai combar certinho ali com o nosso processador. Mas o interessante de você partir pra linha B550 é que você já tem o PCI 4.0. Lembra aquela tecnologia que eu mencionei que é de comunicação entre a sua placa-mãe, o seu processador e a sua placa de vídeo? Então, pra que essa tecnologia seja ativada, tanto o seu processador e a sua placa-mãe tem que ser PCI 4.0. Porque você pode, por exemplo, colocar naquele processador, e também fica muito bom, aliás, uma A520M, que é uma placa-mãe desse tipo aqui. As principais diferenças é que ela é um pouco mais simples, geralmente, na construção. Às vezes ela dá um pouco menos de recurso, como aqui você só pode colocar dois pentes de memória. Enquanto na B550, aqui, ó, geralmente você consegue colocar quatro pentes de memória. E também, geralmente, muda a questão do VRM, que é a temperatura que a tua placa-mãe aguenta entregar o seu processador. Então, geralmente, esse chipset de entrada, o A520M, ele esquenta mais a sua placa-mãe. E talvez ela não aguente processadores tão parrudos, tipo um Ryzen 9. Já a B550M, geralmente, elas são preparadas pra isso. E por que eu tô falando geralmente, né? Porque nem sempre isso é verdade. Talvez uma A520M, tipo essa aqui da MSI, é super conceituada e ela aguenta boas temperaturas. Às vezes, muito mais do que uma B550M, de uma marca chinesa, que talvez não seja tão bem construída. Então, é por isso que você tem que tomar cuidado. Mas é interessante a gente ir na B550M aqui. 10GB é uma marca bem boa, bem confiável, que já vai dar suporte a esse PC Express que a gente quer, pra tirar todo o desempenho da nossa placa de vídeo. Caso você vá com a A520M, não tem problema também, você até economiza um pouco mais. A única coisa é que você vai perder entre 5% a 10% de desempenho no resultado final, em algumas situações, em alguns jogos. Tem jogos que nem dá diferença se você usar o PC 3.0 ou 4.0. Mas já é interessante você estar preparado, né? Caso isso vá se acentuando com o passar do tempo. Então, a placa-mãe que eu tô combinando é essa aqui, que tá na Terabyte por 599, a Gigabyte B550M modelo K. E tem também, caso você queira investir um pouquinho mais, a base era a B550M Aorus Elite, que é uma que o pessoal gosta bastante. Você pode ver que ela é mais equipadona, ela é mais bonita, ela vem aqui com uns suportes aqui, né? Uns dissipadores bonitões aqui. E, basicamente, a construção dela de recursos, ela vai entregar o mesmo que a B550M mais pelada, tipo essa aqui entrega. Mas ela também é muito legal, né? E caso você queira optar por ela, você pode ir nela também. Vai combar super bem com o nosso processador. Inclusive, essas placas-mães aqui aguentariam até um Ryzen 7, 5700X3D, 5800X3D, até um Ryzen 9. Elas aguentam, provavelmente, fechou? Então, o legal de comprar elas é que hoje você coloca esse processador aqui, e se lá no futuro você sentir falta de mais potência em processamento, você pode investir no Ryzen 7 e no Ryzen 9 e manter a sua placa-mãe. E isso é muito legal. De memória RAM, nessa faixa de preço, a baseada já dá pra gente colocar 32GB de memória RAM no total. 16GB de RAM é o mínimo que eu recomendo que você coloque, principalmente pra games. Na verdade, 95, 97% dos games é suficiente 16GB de memória RAM. Mas já tem alguns jogos que pedem mais de memória, como é o caso do Cold Warzone, que, se eu não me engano, no último teste que eu fiz, ele tava consumindo 15GB, perto dos 16GB de memória RAM. Então, você ter 32GB vai te dar uma folga a mais por muitos anos aí, pra você ter mais nojividade, e também vai ajudar nesse multitarefas. Caso você queira abrir o jogo, abrir o Spotify de fundo, abrir o YouTube de fundo, você vai conseguir utilizar porque você tem mais memória. Já que a memória RAM, ela é utilizada no seu PC com um tipo de armazenamento super rápido. Então, quando você abre um jogo, nem todas as informações daquele jogo vão ficar armazenadas no seu SSD. Na verdade, ele move parte dos arquivos que você precisa usar de maneira mais rápida pra essa memória RAM. E assim acontece com os outros programas que você tá usando também. E aí, se te falta memória RAM, se você não tem uma quantidade boa de armazenamento de memória RAM, acaba faltando espaço nesse armazenamento rápido, e nessas trocas que você tem que fazer de alocamento de memória, o seu PC acaba ficando lento. Então, com 32GB de memória RAM, provavelmente você vai ter aí uma longevidade de 5 a 10 anos tranquilamente, fechou? E também, já é ótimo também caso você queira usar pra programas profissionais, né? Tipo, edição de vídeo, programa de arquitetura 32GB aí, não vai faltar. O que eu tô recomendando é essa aqui, da Ryzen Mojo, que tá barata na Kabum, R$220, cada pente de 16GB. E é interessantíssimo, na verdade é importantíssimo, que você coloque pelo menos dois pentes de memória RAM na sua placa-mãe. Então, se você vai colocar 32GB de memória RAM, não coloca só um pente, coloca dois de 16GB. Porque você ativa uma tecnologia chamada Dual Channel, que é quando essas duas memórias RAM ficam se comunicando uma com a outra. E como elas ficam se alternando no uso ali, você tem muito mais velocidade no seu PC. E isso libera muito desempenho. Um desempenho que chega de 50% a 100% de diferença em FPS nos games, só pra você ter ativado o Dual Channel. Então, compra dois pentes de memória, se for comprar 16GB também dá, né? Daí compra dois pentes de 8GB. Ou se for comprar aqui 32GB, que eu já comendo, coloca dois pentes de 16GB. E aí você coloca alternado aqui na sua placa-mãe RAM. Você vai colocar no slot 2 e no 4, tá? Pra que você ative o Dual Channel. De armazenamento, nessa faixa de preço já deu pra encaixar 1TB do tipo NVMe, que são os tipos mais rápidos do mercado. Esse aqui é um NVMe custo-benefício, tá custando 340 reais aqui. Eu acho que é da própria marca da Kabum, né? Essa KBM. E ela tem de leitura 2.400MB por segundo. Não é super rápido, mas pra você ter noção. Um SSD SATA, daqueles quadradinhos, tem 500MB por segundo de leitura. E um HD convencional tem na faixa dos 150MB por segundo de leitura. Então isso aqui é tipo 20 vezes mais rápido que um HD convencional. Então o seu PC já vai ligar muito rápido, já vai abrir os programas muito rápido, e já vai ter uma fluidez muito boa de você usar no dia a dia. 1TB já é bastante memória, dá pra armazenar o sistema em vários jogos e vários arquivos que você queira também. E no futuro, né, essas placas-mães dão um slot também, ó. Tanto pro M2, que é aquele tipo que eu tô mostrando pra vocês ali, o NVMe, tanto pra SSD do tipo SATA, que são aqueles quadradinhos. Pelo menos mais dois SSD do tipo SATA você consegue colocar nessas placas-mães aqui, além desse SSD aqui, principal NVMe. Então no futuro, caso você precise de mais armazenamento, você pode comprar separadamente sem problemas. E caso você queira economizar também, você pode ir num SSD de 500GB ao invés de 1TB. E aí no futuro, né, você faz de novo esse processo que eu falei de colocar os SSDs do tipo SATA. Pra fonte, rapaziada, o que a gente vai utilizar? Pra esse PC aqui, 550W daria conta já com sobra, porque essas peças que a gente tá colocando, esse processador e a placa de vídeo que eu vou colocar, elas são muito eficientes energeticamente. Então elas consomem pouca energia e entregam bastante potência. E somados, né, o processador e a nossa placa de vídeo, eles não chegam a dar 300W de potência no total. E eles são as peças que mais consomem no nosso PC. O restante ali não consomem tanto. Então o consumo real desse PC que a gente tá montando vai ficar ali na faixa dos 350W, não vai chegar a bater 400W. Então uma fonte de 550W já daria conta tranquilo. Mas o preço dessa de 650W aqui hoje tá muito parecido com o de 550W. E você ter watts a mais sobrando, né, não vai te fazer mal. Então, caso o preço esteja muito parecido, você já pode ir numa 650W. Você pode até fazer upgrade no futuro de placa de vídeo, porque com essa 650W dá pra colocar até uma 4070W super, vai encaixar aqui super bem. E caso você suba o teu processador também, né, pro Ryzen 7 e Ryzen 9 que consome mais, você também vai estar um pouco mais tranquilo, tá? Mais 550W já daria conta tranquilo também. Essa aqui é uma que eu já tive, tá? Já montei em PC que eu fiz aqui no canal, que eu montei. E até tem uma nova dessa aqui fechada, porque ela tá valendo bastante a pena, rapaziada, pelo preço que ela entrega. Como vocês podem ver, tem ótimas avaliações aqui, ó, mais de 1.200 avaliações. Então pode ir sem medo que ela não tenha erro. E aí falta placa de vídeo e gabinete. Placa de vídeo pra fechar esse orçamento aqui, rapaziada. Uma RTX 4060 Ti. Essa é uma placa de vídeo aqui, rapaziada, que sobra pro Full HD Ultra. Sobra pro Full HD Ultra. A maioria dos jogos ela vai conseguir entregar com muita tranquilidade. E boa parte dos jogos vai conseguir rodar em 2K de resolução. Inclusive, se você pesquisar a Tocen Kit RTX 4060 Ti aqui, você vai ver que eu tenho um vídeo específico sobre ela. Olha só, comprei uma RTX 4060 Ti pro meu PC Gamer, vale a pena? E nesse vídeo aqui eu explico porque que essa 4060 Ti hoje em dia tá valendo muito a pena. Porque que ela é super interessante, porque ela entrega muita potência, ela custa um preço justo pros dias de hoje. Ela consome muito pouca energia, então você não precisa de uma fonte super parruda ali pra colocar ela. E também não vai gastar tanta luz na sua casa. E ela já tem todas as novas tecnologias da NVIDIA, rapaziada, que é o DLSS 3.0. Inclusive, ó, eu demonstro aqui, ó, num vídeo da própria NVIDIA, no Cyberpunk quase triplica o seu FPS. E eu testei num dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, testando jogos nesse PC branco aqui, ó, que tem a 4060 Ti. Eu testei no Cyberpunk e, tipo assim, é bizarro a diferença, cara. Passa de não jogável pra super fluida experiência, só por conta das novas tecnologias que você tem na série 4000 da NVIDIA. E nesse vídeo aqui eu testei vários jogos também, ó, mostrando ela aqui, ó, em 2K de resolução, Red Dead Redemption, ó, perto dos 100 FPS, em 2K de resolução no Ultra, rapaziada. Então, assim, é impressionante. Ela tá aparecendo por essa faixa aqui de R$2.400, mas o meu grupo do Telegram de ofertas já apareceu e eu peguei a minha na faixa dos R$2.300. Então, se você ficar de olho, você pode pegar ainda mais baixo que isso. Mas por R$2.400, ela já vale muito a pena, já é uma bloca de vídeo que, com certeza, você vai conseguir rodar anos aí no Full HD sem passar apuro, sem passar fome. E, claro, caso você queira dar uma economizadinha, tem uma mais nova dela, que é a 4060, que também é uma ótima placa de vídeo e tá custando R$1.800. Tô sem kit, qual que é a diferença de força da 4060 Ti pra 4060? Aqui, meus queridos, vamos puxar o Tech Power Up. Se a gente ver aqui, ó, a 4060 Ti de 8 GB é a nossa referência 100%, e a 4060 tá aqui, ó, ela é 17% mais fraca do que a nossa 4060 Ti. Não é muita diferença, tá? Mas se você tá com o seu aumento de R$5.000, se você quer o melhor que você pode montar em termos de games, de resolução, de entregar qualidade gráfica, essa placa de vídeo aqui vai se adequar muito bem. Caso você queira dar uma economizadinha, às vezes, você vai jogar jogos competitivos, por exemplo, você não vai jogar jogos tão pesados, só no Full HD baixo, cara, essa 4060 aqui já vai sobrar pra você. E aí, o que eu falei, você poderia investir num processador mais forte, né, e pegar uma placa de vídeo um pouquinho mais simples. Mas eu faço um outro vídeo no futuro aí, trazendo só um PC focado em competitivo. Nesse aqui dá pra indicar a 4060 Ti, eu tô com uma aqui, gosto demais, não tenho o que falar dessa placa de vídeo aqui, rapaziada, simplesmente absurda. Inclusive, vou deixar os links testando jogos que eu fiz com essa placa de vídeo aqui, fechou? E aí, pra fechar, rapaziada, um gabinete baratinho aqui, ó, pra encaixar no orçamento. Recomendo o HX300M, depois você coloca umas fãs, ele fica bem legal. Tem esse aqui, o HX350, que é um pouquinho mais caro, já vem com 4 fãs, é bem bacana. E também, né, um gabinete do tipo aquário aqui, que você tem que encher de fã depois pra ficar bonito, que é o HX110L, 300 reais, são os gabinetes que eu recomendo que você coloque. Tá, Tocin Kit, mas fica nos 5 mil reais, vem comigo, meu jovem guerreiro gafanhoto. Vamos puxar o nosso processador aqui, ó, 763 reais. Vamos colocar essa B550M mais barata aqui, ó, 599. Dois pensions de memória rise mode, então 219, mais 219, e 800 reais. Um SSD de 1TB, 339 reais. Uma fonte, 279 reais. De placa de vídeo, a nossa 4060 Ti por 2,399 reais. E pra fechar, vamos colocar isso aqui, ó, já com 4 fãs, já, pra você ficar mais tranquilo, não precisar investir em fã logo de início, sei que 5 mil é uma paulada pra você gastar, então 190 reais, e a gente chega no total de 5.007 reais na montagem desse PC, rapaziada. Como a maioria das peças aqui são da Kabum, né, você vai ter que pagar a frete nelas, na Amazon, geralmente é entrega grátis, é, ó, tá tudo com entrega grátis, e essas compras internacionais aqui, os tributos estão inclusos, tá? Então, caso seja taxado, a Amazon te reembolsa o valor da taxa ali, sem problemas. Inclusive, eu comprei exatamente esse processador, olha só, exatamente nesse anúncio aqui, demorou um pouco pra chegar, acho que foi em torno de 20 dias, um mês pra chegar, mas tá aqui o bichão, e inclusive vou fazer montagem desse PC aqui, que eu tô mostrando no futuro pra vocês. Eu tenho certeza que se eu montar esse PC, você não vai se arrepender, principalmente pensando em games aí, na maior resolução possível, na melhor qualidade possível, fechou? Vou deixar todos os links aqui na descrição, e se você curtir, por favor, considere se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.